O que tá acontecendo? O que que é isso? Que invasão é essa? Invasão nenhuma, minha avó. Eu que abri a porta. Tu nem mora mais aqui? Jesus Maria José. O Batacama, o Doutacá, é? A mancha, bota essas quenga pra fora. Qual é, coreolano? Até o OMC vai trazer quenga pra dentro de minha casa? Basta não, o Juvenal já ter perdido o juízo por conta de quenga. E o OMC também perdeu o juízo, coronel Emanuel das Onças. A ponto de querer casar mais aronha. Risoleta. Agora sou risoleta. Pro mundo não, mas é a mesma quenga de sempre. Uma vez quenga, sempre quenga. Ah, o que eu digo? Quem nasceu pra quenga nunca será uma senhora da sociedade. Pois olha, eu conheço quenga que virou senhora de respeito. Tomou um banho de água benta e hoje vive na igreja, rezando, cagando regra pra todo mundo. Não é não, dona Doroteia? Se pai não botar pra fora, boto eu. Corro com as quenga daqui e abaixa de bala. Não faça isso, Berto. Se você expulsar as quenga da sua casa, vai se arrepender depois. Arrependo não. Trazer quenga pra cá é uma ofensa. Ofensa que a dona Doroteia tá fazendo, defendendo a moral e os bons costumes, com o passado que tem. O que é que tem o passado, irmãinha? Meu passado é impoluto. Esse não tem homem aqui pra expulsar essa quenga? Expulso eu? A senhora não tem moral pra expulsar ninguém, dona Doroteia. Ou melhor dizendo, Dodô tá na jura. Dodô? Tá na jura? Tá na jura, aquela formiga que é só bunda. Conhece, não? Coronel cariolano, faz favor. Mas por que que tá ofendendo a manhinha assim? Explique-se. Explique, não. Explique, não. Eu explico. Eu sou mais velho de todos os coronéis. Conheci dona Doroteia quando era mocinha. Devo dizer que conheci profundamente. A senhora era quenga. É o quê? Coronel cariolano, eu lhe mato. Foi, hein? A senhora? Olha, andando assim é até difícil de acreditar. Mas era quenga assim? Morava em casa de luz vermelha. Era famosa em Itabuna pelo traseiro avantajado. Tinha um bundão de mais de metro. Era quenga assim feito eu, é? Muito, muito mais safada que tô. Dançava nuinha no meio do salão. Toda feliz da vida. Nua? Voinha? Nua? Doutor tá na jura. Jamais deixou de atender macho que ele pagasse. Pois eu lhe mato agora. Pois eu lhe atiro antes. É mitina! É mitina desse cabra safado! Só pode. Voinha nunca vai pra Itabuna. É fato. Não vai pra não encontrar as colegas da época dela. Aliás, a senhora foi a única que teve sorte. Sorte que a senhora tá negando. Pra Zarol e Lindinalva. A senhora me expulsou. Me desgraçou em nome da moral. Mas era quenga. Manhã, eu lhe imploro. Diga que é verdade não. É verdade sim. Mãe. É verdade sim, amãe. Teu pai me tirou da vida pra casar. E eu tomei vergonha na cara. Fui a melhor das esposas enquanto eu era viva. E honrei sua memória depois de morto. Serei meus filhos e meus netos na moral e nos bons costumes. Eu sou uma senhora de respeito. É o que eu quero ser também. Uma senhora de respeito. Eu sigo os bons costumes. Pode seguir. Suba no altar como minha madrinha. É o que eu lhe peço, dona Doroteia. Me ajude. Ajuda é muito. Por que eu assim? E me arrepende. Eu tenho arrependimento, eu duvido.